E o Figueirense venceu o Barra em Itajaí. A tarde de domingo não começou bem para o time da casa. O Barra teve o goleiro Everton expulso nessa jogada. O árbitro viu uma agressão nesse lance e jogou o vermelho para o alto. Barra com um a menos aos 10 minutos. Com o goleiro reserva, o time de Balneário tomou pressão. E foi o Figueirense que tirou o zero do placar com Renan Bernabé. O quarto dele no estadual. E festa da torcida alvinegra em Itajaí. Ao 6 do segundo tempo, o pato arrancou em velocidade e meteu um chutaço de fora da área. Bem no cantinho. 2 a 0 por Figueira. E o terceiro do time da capital foi de JP e Zepe. Olha o que o homem fez de perna esquerda. Pegou de prima uma bomba que vale replay pela pintura que foi. JP e Zepe. O homem do golaço da tarde de domingo. O pescador descontou com a Dilson Bahia. E fim de conversa no estádio Doutor Ercílio Luz. Barra 1. Figueirense com grande vantagem para o jogo de volta. 3. No fim da partida, o técnico Eduardo Souza manifestou muita insatisfação com a arbitragem da partida. A federação catarinense correu risco. Correu risco de pôr um árbitro que nos últimos anos não apitou um jogo de Série A de Brasileiro, um jogo de Série B de Brasileiro, talvez nem de Série C de Brasileiro, tendo dentro do quadro árbitros mais experientes. Essa é a nossa reclamação. O acertar, o errar, se foi polêmico. Mas por quê? Por quê? Porque os jogadores nossos, os que jogaram no estado, já estavam todos preocupados dentro do clube que poderia acontecer o que aconteceu hoje. É, não tem nada ganho. A gente sabe que o futebol a gente tem que ter pés no chão e é o que a nossa equipe tem, é que todos aqui que fazem parte do staff, da diretoria do Figueirense é trabalhar de novo, uma semana de novo de muita concentração, muito foco para que a gente possa ao lado do nosso torcedor, convocar o nosso torcedor para estar presente no estádio para que a gente possa, com jogo sólido, ao lado do nosso torcedor buscar a classificação.